Pois é, o PMB termina no próximo bloco. Mas só na TV, porque lá no sambó de uma festa vai até de manhãzinha. É isso aí, vai todo mundo pra lá. Mas não fique triste, eu e o Edgar vamos fotografar tudinho pra você. Acesse o site da Nokia pra você ver. E dê uma espiadinha básica. Clica aí nokia.com.br e concorra a um celular igualzinho a esse aqui. Eu prometo que a gente mostra tudinho pra você. Opa, tudinho, tem certeza, Max? Se depender de mim, ninguém escapa. Você tá animadão, hein? Como se o povo não gostasse nada de aparecer, né, Edgar? É uma espécie de vida.